A Secretaria da Fazenda do Estado promove seminários regionais de capacitação da nota fiscal gaúcha. E quem fala mais agora sobre isso é o assessor de assistência aos municípios, Alexandre Luzi Rodrigues. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Bárbara. Bom, fala mais sobre o seminário, qual é o objetivo dele? Bom, o seminário de interiorização e de capacitação nas entidades é um seminário que ocorre trimestralmente. Então nós estamos nessa primeira semana na Zona Sul, estivemos ontem em Pelotas, Rio Grande, hoje estamos em Livramento e Bagé, semana que vem estaremos fazendo a parte central, Cachoeira, Santa Maria. E o objetivo principal é de reforço com a comunidade, com as entidades, da importância que é nós mudarmos a nossa cultura na hora de fazer as nossas compras. Nós necessitamos cada vez mais de colocar o CPF na nota, porque isso vai reverter em recursos para as entidades e também uma conscientização maior da população. Quais são as inovações no programa? Bom, nós temos um alcance de praticamente um milhão de cidadãos que já estão cadastrados, 960 mil na última contagem que nós fizemos. São 2.200 entidades que recebem trimestralmente repasses na ordem de 4 milhões e meio de reais, um milhão e meio para cada área da educação, da saúde e da assistência social. E nós pretendemos no ano de 2014 reforçar esses números que já são números que por si só já demonstram que o programa é um sucesso, com novidades, nós temos novidades que nós estamos preparando para o desconto do IPVA, nós temos outras, a gente precisa motivar a comunidade e as entidades para a gente continuar cada vez mais aumentando o número de participantes e aumentando o número de empresas e de cidadãos que participem deste programa. Bom, o seminário acontece até o dia 23 de abril. Após isso, qual é o próximo passo? Bom, são quatro semanas de seminário onde a gente reforça o programa. O próximo passo é continuar cada vez mais, mesmo quando não existe esse período de seminários, fazendo um link com a educação fiscal, com o controle do gasto público, com a transparência, que são programas da Secretaria da Fazenda do Estado, que estão, que fazem, conjuntamente, fazem o sistema estadual de cidadania fiscal. Então a ideia é a gente mudar a nossa cultura, a cultura da população, que isso passe a ser naturalizado. Cada vez mais a pessoa perceba que na sua compra tem um imposto embutido, que esse imposto deve reverter em serviços públicos e que o cidadão, ele está cada vez mais participando de todos esses programas. E quem ainda não aderiu ao programa deve fazer o quê? Bom, independentemente da pessoa que está cadastrada, do cidadão que está cadastrado no programa, ele tem o dever de pedir a nota fiscal. E pedindo a nota fiscal, ele pode ter a opção de colocar o CPF na nota. São mais de 250 mil estabelecimentos no Estado que já dão a opção do cidadão colocar a sua nota fiscal. Toda vez que ele coloca a nota fiscal, aquele gasto dele, aquele consumo dele, ele está registrado e pode gerar pontos para ele. Então a qualquer momento o cidadão que vem fazendo as suas compras, que vem colocando o CPF na nota, ele pode se inscrever no programa. No momento que ele se inscreve no site do programa, que é o nfg.rs.gov.br, todo aquele consumo dele, todos aqueles pontos já vão para a conta dele automaticamente, porque ele já estava consumindo, já estava colocando o CPF na nota. Então no momento que o cidadão se cadastra, todos aqueles pontos já vêm para ele. E com esses pontos o cidadão pode concorrer a diversos prêmios. Neste mês de março, no dia 27, em Novo Hamburgo, nós temos o sorteio do milhão. Uma vez por ano o sorteio atinge esse valor máximo que é de um milhão. Mas todos os meses existe sorteio. 500 prêmios de mil reais, 5 prêmios de 20 mil reais. Então esses prêmios são também um motivador para que a pessoa participe do programa. E aí E aí